Xadrez, rede de mate. Quanto mais peças você tiver perto do rei do seu oponente, é mais provável que você será capaz de dar cheque mate. Quando suas peças bloqueiam todas as casas de fuga do rei adversário, ele está em uma rede de mate. Nesta posição, as peças brancas bloqueiam todas as casas de fuga do rei preto. Ele não tem movimentos seguros. Agora você só precisa colocá-lo em cheque. Obrigado.